Neste eliminatório Vai bater Lovanovski E aí está O golo do empate para o Barbeleague Sobre o seu minuto 55 Volta tudo A estaca zero para o Arsenal E ainda por cima agora com menos humanidade O sonho do Arsenal sofre um grande revés É provável que agora o Arsenal Baixa um pouco os braços Pelo menos a motivação já não vai ser a mesma Mas não tem alternativa enquanto estão em campo